Quando a gente fala de vídeo, aquelas mesmas opções, ó. Então, eu aperto em foto, aparecem opções aqui em cima. Então, flash, temporizador, formato de vídeo, e por aí vai. Quando eu aperto em vídeo, também aparecem algumas opções. No caso, o quê? O formato, a qualidade do vídeo e filtro também, né? Então, o filtro está presente tanto na gravação do vídeo, quanto para tirar foto. E aqui, para gravar um vídeo, você aperta em cima dessa opção, e você tem três opções aqui. Cada celular vai ter opções diferentes, né? No meu caso, ele está me deixando o quê? Ultra HD 30 quadros, Full HD 30 quadros, ou HD 30 quadros. Que seria o quê, exatamente? É a qualidade do vídeo. O Full HD, Ultra HD, é o 4K. Olha, o Full HD é o 920, né? É 980, 980, não, 980p. E você tem o HD normal, que é o 720p, tá? Bruno, o que que significa isso? Eu vou te mostrar na prática para você entender, tá? Então, eu vou abrir aqui um vídeo do YouTube, para você entender a diferença entre um e outro. Então, eu vou abrir aqui. Acho que a nossa aula dá para fazer, ó. Nesse momento, se eu apertar em cima do vídeo e na engrenagem, eu tenho o quê? A qualidade. Eu aperto aqui em cima da qualidade. Eu posso vir aqui em avançada. E aqui eu tenho o quê? Eu tenho as qualidades. No meu não vai ter Full HD, né? Deixa eu tentar um outro vídeo aqui. Tem um vídeo, tem um canal que eu acompanho. Que é esse aqui, ó. Então, é um canal de carro, né? Que eu acompanho, gosto e tal. E ele faz manutenção de carro, né? Então, eu estou até fazendo propaganda aqui para o canal, né? Mas, enfim. Esse vídeo aqui, ó. Esse vídeo aqui. Se eu entrar aqui na engrenagem. Qualidade do vídeo. E avançado. Eu consigo ver quais são as configurações de vídeo. Então, eu tenho a opção 4K. Eu tenho a opção como se fosse a intermediária entre a 4K e a Full HD. Eu tenho a Full HD, que é, na verdade, 1080p. E eu tenho a qualidade HD. Então, tudo isso aqui são as qualidades, ó. O meu celular aqui, né? Ele permite eu gravar em 3 qualidades. Que é, basicamente, essas 3 aqui, ó. Que é a opção de 2160, que é 2160p. 2160p, que é a qualidade máxima, assim, né? Que o meu celular consegue gravar. Ele consegue gravar a 1080p. E consegue gravar a 720p. Agora, vamos ver se vocês conseguem enxergar a diferença, tá? Deixa eu botar aqui, ó. No quadro inteiro do celular. Vamos ver se vai dar para ver. Então, agora, nesse momento, ó. Qual que está? Vamos ver qual que está. Qualidade automática. Eu vou colocar aqui avançado. E vou colocar aqui, ó. Full HD. Então, agora, a qualidade do vídeo vai ser Full HD. Qualidade máxima, máxima, máxima. E eu não sei se está dando para pegar certinho. O tanto que ficou melhor. É porque, vendo aqui, pessoalmente, dá para ver que fica muito melhor a qualidade, né? Agora, tem como você também diminuir a qualidade. Você aperta aí qualidade. Avançado. Ah, não pegou não, né? Vou apertar aqui. Agora, vai ser aplicado. A qualidade máxima. Enfim, né? Então, quando você vem cá, aí você tem como reduzir. Então, agora, está na qualidade máxima da câmera dele, né? Agora, eu posso vir aqui. Qualidade. Avançado. E reduzir para Full HD. E aí, vai perder um pouquinho a qualidade. A qualidade do vídeo. E se eu diminuir mais um pouquinho a qualidade, ó. Eu posso colocar avançado 720p. Que vai diminuir mais um pouquinho a qualidade. Então, tudo isso, a gente está falando sobre a qualidade do vídeo, tá? Então, quanto mais alto aquele número, então, o Ultra HD, a qualidade é muito maior. Porém, o vídeo fica muito mais pesado. Porque o vídeo, ele é muito maior. Tem uma imagem muito boa. Deixa eu ver se eu compartilho aqui com vocês, né? Então, isso aqui é como se fossem as medidas, né? Então, 720p é como se fosse o tamanho, a largura, a largura mesmo, né? Do vídeo. Então, aqui está a qualidade 720p, tá vendo? É o verde. A qualidade do vídeo Full HD, que é o 1080p, ele é muito mais largo. Ele é muito maior o vídeo. É como se fosse o seguinte, se eu pegasse um vídeo de 720p e colocasse num telão, numa televisão grandona, você veria que a qualidade não está tão boa. Se você coloca o HD, que é o 1080p, ele consegue ficar maior, né? Ele consegue preencher aquela tela com uma qualidade melhor, que é o Full HD. E o 4K, então? Olha só a diferença. Olha só a diferença. Então, por exemplo, se eu assistir numa televisão gigante, um vídeo em 4K, a resolução vai ficar perfeita. Se eu estiver assistindo em HD, vai ficar boa, vamos dizer assim. Agora, se eu assistir em 720p, você já vai ver que não vai ficar tão boa, né? E tem outras. Tem tanto para mais, qualidade para mais, qualidade para menos. Aqui é como escala. É como se estivesse pegando no meio de uma régua ali a escala, tá? Então, você tem essas unidades. Então, o celular, ele consegue gravar nessas medidas. Aqui, quando eu entro no modo vídeo, aperto aqui nessas qualidades, eu consigo gravar em Ultra HD, que é o 4K. Full HD, que é o 1080p. E eu consigo gravar também em HD, que é 720p. E aqui tem um númerozinho embaixo, que vocês não estão conseguindo ver, mas é o número 30, que são 30 quadros por segundo, tá? Tem celular que grava em 60 quadros por segundo, por exemplo. Que a qualidade, ela fica mais fluida. Em um segundo, né? Eu consigo colocar mais quadros. Porque caso você não saiba, né? Um vídeo nada mais é do que um conjunto de várias fotos. Então, em um segundo de vídeo, você vai ter várias fotinhas. Que colocando elas em sequência, forma o movimento do vídeo. Então, 30 quadros é geralmente o padrão. Essa aula que você está assistindo, ela está sendo feita em 30 quadros, por exemplo, né? Agora, se você faz em 60 quadros, você tem o dobro de quadros no mesmo espaço de tempo. Então, a qualidade do vídeo também fica muito melhor. Só que no meu celular, ele não grava em 60 quadros, 60 frames, tá? Ele só grava em 30 frames por segundo. Então, você apertando aqui, você consegue ver a resolução. Então, você vai ter que ver a resolução.